Ato 5, cena 3 Entre a paz e a opagem com flores e água perfumada Dê minha tocha, vá embora e fique longe É melhor apagar pra não ser visto Fica ali parado, perto das árvores Mas atenção, e o filho no chão? Pra que não pise alguém no cemitério Cujo chão tão cavado é leve e solto Sem que os ouças dê um assovio sempre para sinal Quando alguém estiver chegando, dê minhas flores Só faço o que mandei Tenho até medo de ficar sozinho no cemitério Mas vou me arriscar Afasta-se Paris cobre o túmulo com flores Flores pro leite dessa linda nuvem flor Ai, ai, o seu dó sepõe pedra Que eu regarei com a água cada noite Ou então com meu pranto e meus suspiros Meu pranto toda noite se renova Cobrindo eu com flores, sua cor O Pagem é sozinho Exaviso que eu iria vir de alguém Que pergunte, tu vem cá esta noite Cortando o rito desse meu lamento Com uma tocha Noite, então oculta-me Pare e se afasta Entram Romeu e Baltazar Com tocha, picareta e pé de cabra Dê-me aqui a picareta e o pé de cabra Tome aqui esta carta E de manhã vai entregá-la ao meu senhor e pai Dê-me a luz Pela minha vida eu peço Fique longe Não importa o que aconteça Nem me interrompa no que eu vou fazer Em parte eu desço a esse leito de morte Só para ver o rosto de quem amo Porém, ainda mais para retirar De seu dedo um anel que necessito Para algo importante Assim sendo, vá embora Se chegar perto para espionar Só para saber Que mais eu vou fazer Juro por Deus que eu vou estraçá-lo Cobrindo o cemitério com os pedaços Este momento é só desespero Estou mais feroz e tão mais implacável Que o tigre malo Ou o rugido do mar Estou indo E não venho perto do balo É gesto de amizade Tome isto Vive e prospere Agora, adeus, rapaz Mesmo assim, eu me escondo por aqui Temos sua intenção Pelo que eu ouvi Baltazar afasta-se Coelho odiosa Útero da morte Repueta com o melhor que é na terra Assim, eu forço a sua boca a abrir-se E a obrigo a engolir mais alimento Romeu abre a tumba Este é o maldito Montéquio Bonito Que assassinou o primo de Julieta Razão Segundo dizem de sua morte E eu aqui Para algum ato vergonhoso Com seus corpos Vou interceptá-lo Pai do sujo Viu, Montéquio Vingança segue para além da morte Maldito condenado Aqui o prendo Obedeça-me logo Para morrer Pois foi para morrer que vim aqui Meu jovem, não provoque o desespero Fuja daqui Pense um pouco nos mortos Permita que me assustem Eu não imploro Não forço entre o pecado a me pesar Provocando minha fúria Vá-se embora Juro que o amo mais do que amo a mim mesmo Pois estou aqui armado contra mim Não fique Parta Fuja para dizer Que a piedade de um onco o fez em mim Desafio é só a júria E aqui o prendo por ser criminoso Ainda me provoca? Vem então Lutam Estou lutando E eu vou chamar a guarda Saio, Pagem Eu estou morto Aí Se tem piedade Põe-me na pomba ao lado De Julieta Paris morre Assim farei Deixe-me ver seu rosto O primo de Mercúcio O nobre Paris Que disse o Pagem Quando Alma tonta Não lhe dava atenção Criando que disse Que Paris ia casar com Julieta Não disse isso? Ou será que sonhei? Fiquei louco Ao falar de Julieta E pensei que foi isso Dê-me a mão Escrita como a minha no infortúnio Eis de enterrá-lo Em cova triunfal Cova? Não Junta um espoelho de luz Pois já és aqui Julieta E sua beleza Faz dessa tumba Festa luminosa Morte Deita-te aí Junto a esse morto Quantas vezes Logo antes de morrer Um homem fica alegre É o que chama De fagulha mortal E será isso Tua fagulha? Meu amor Minha esposa A morte Que sugou-lhe o mel Dos lábios Ainda não conquistou Sua beleza Não triunfou A fórmula do belo Ainda é rubra Em seus lábios E seu rosto E a morte branca Não tremou neles Teobaldo Estás aí Banhada em sangue? Que honraria Mas posso Eu emprestar-te Que com a mão Que feitiçou De a juventude Cortar A de quem foi teu inimigo Primo Perdão Querida Julieta Por que tão bela ainda? Devo crer Que a morte etérea Está apaixonada E o esquelético monstro Aprende aqui Pra neste escuro Ser a sua amada? Só por medo Que sim Aqui eu fico E jamais de negrô Neste palácio Hei de partir Aqui sempre estarei Com seus criados vermes Aqui mesmo Eu hei de repousar Por todos sempre E libertar Da maldição dos astros A carnes altas Olhos Um olhar Braços Um último abraço E voz Ou lábios Porta o meu alento Sei lá E com este beijo Pacto eterno Com a morte insaciável Vem Meu caminho amargo E sou o guia Piloto insano Atira neste sancho Contra as rochas A barca desgastada Ao meu amor Bebe Honesto Boticário Rápido é a droga E assim Com um beijo Eu morro Caio Entra Frei Lourenço Com lanterna Pé de cabra E pá São Francisco Me ajude Quantas vezes tropecei esta noite em sepulturas Quem está aí? Um amigo Um conhecido Deus Deus o abençoe Diga aqui amigo Que fraca luz é aquela que ilumina os sábios caveiras? Me parece que vem do mausoléu dos capuletos É de lá mesmo Está lá o meu senhor A quem tanto aprecia Quem? Romeu Está lá há quanto tempo? Há meia hora Vamos à tumba Não meu senhor Não ouso Meu amor Pensa que eu fugi daqui E até me ameaçou de me matar Se eu olhasse para o que ele está fazendo Pois bem Eu vou sozinha Estou com medo de acontecer uma infelicidade Enquanto eu cochilava neste canto Sonhei que meu amor e outro cavaleiro lutavam E o meu amor assassinava Frei Lourenço se inclina De sangue e espadas Romeu Que sangue é esse aqui Que mancha a pedra do portal deste sepulcro? E o que são essas lâminas sem dono Lúbras assim neste local de paz? Romeu Pálido assim Também pares Afogados em sangue Que hora má O culpado é de fatos como esse? Ela se morre Julieta se levanta Meu frate amigo Onde está meu senhor? Lerone vem de onde devo estar E aqui estou Onde está meu Romeu? Pois pode ir Eu não vou me afastar Que pregível amor em sua mão Um veneno de descanso eterno Malvado Nem sequer uma gotinha Para eu segui-lo Vou beijar-lhe Os lábios Talvez que neles Recha algum veneno Que me restaure a minha antiga morte Que lábios quentes Quem é? Depressa Arrapeio a mina feliz Enfergunte meu peito Para que eu morra Ela se apunhala e cai Entram culpagem e guardas É aqui Veja a tocha Ali Queimando Há sangue aqui no chão Procurem lá fora Vão logo e prendam todos que encontrarem Saem os guardas Que quadro horrível Com Balthazar Lá fora está a vopagem de Romeu Segure-o até o príncipe chegar Entram outros guardas com o framborenço Eis um frágil que afante Treme e chora Tiramos dele a pá e a picareta Quando o vimos sair do cemitério Muito suspeito Prenda-o também Entra o príncipe Com secto Que mal já não desperta assim tão cedo Cortando no sono matinal Entram Capuleto E a senhora Capuleto Com criados O que é Que todos gritam por aqui Nas ruas A quem grite Só Romeu Outro Julieta Paris Todos correm como loucos Para os nossos mausaleos Que medo é esse Que assim nos assusta Senhor Eis ali Morto O conde Paris Romeu Morto E Julieta Morta antes Morreu mais uma vez E ainda está quente Tais mortes Têm De ser esclarecidas Eis um frade E um págino de Romeu Ampos com ferramentas Para abrir As tumbas desses mortos Veja a mulher Julieta está zangrando A faca se enganou Pois sua casa Que está vazia Nas costas de Montec Por erro Afundou no seio dela Esse quadro Para mim É como um sino Que me chama Velhice Para a tumba Entra Montec Com criados Vinde Montec Cedo levantado Vê nosso filho Cedo aqui caído Ai ai senhor Perdi hoje A esposa O exílio Do filho Sufocou Que outra dor E ainda Ataca este velho Olhai Que é a vez de vir Mal educado Que modos são esses A irem na minha frente Para a cova Cale-se os ultrajados Um pouco Até que esclareçamos Tais enigmas E conhecendo-lhes Causas e fontes Aqui possamos Comandar a dor E guiar-vos Talvez até para a morte Até então Que a paciência impere Trazer aqui Agora Os dois suspeitos Sou deles o maior E o menos apto Porém o maior Mais suspeito Porque tudo Lugar e hora Fala contra mim No caso desse Viu o assassinato Aqui estou Para acusar E defender Eu mesmo Condenado e perdoado Diga então Que sabe do ocorrido Eu serei breve A vida que me resta Não dá para Relatos tediosos Romeu aqui Casou-se com Julieta Ela ali morta É sua fiel esposa Eu os casei E o dia O dia Desses Bondas Foi fatal Para Teobaldo Cua morte Fez a noivada Desse lar da cidade Por ele Por Teobaldo Ela chorava Os senhores Para aliviar-lhe A dor Tentaram obrigá-la A se casar Com pares Ela então Buscou-me E em desespero Imporou Por meio De se livrar De novo Matrimônio Se não Matava-se Na minha cela Eu dei-lhe Segunda A minha arte Uma droga Para o sono Que operou Como eu esperava Pois O encobriu Com o aspecto Da morte Nesse meu tempo Escrevia Romeu Para que visse Aqui Nessa noite Apavorante Para Ajudar-me A tirá-la Dessa tumba Quando cessasse Efeita do veneno No entanto O portador De minha carta Infelizmente Nunca chegou lá E desenvolveu-me Ontem A misiva Sozinho Pois Na hora De acordar Vim eu Para tirá-la Do jazigo No entanto Guarda-la Em minha cela Até poder Mandar Chamar Romeu Porém Quando eu cheguei Quase na hora De acordá-la Jazim Jazim Já Aqui O nobre Párez E o fiel Romeu Ela despertar Eu peço-lhe Que fuja E aceite Com paciência O ato do céu Nesse momento O ruído Assustou-me Ela não quis sair Detatinada Ao que pareceu Agir contra si mesma Isso É o que eu sei Da boa A ama sabe E se algo Nessa trama Não foi um bem Por minha causa Que Essa velha vida Vá antes De seu tempo Ao sacrifício Segundo Ao ato Recorou De suas leis A sua forma Sempre foi De santo O que declara O pai De Romeu Contei ao ano A morte De Julieta E ele veio de Mantua Num galope Vindo direto Para o Moçalel Disse para eu Dar esta carta A seu pai Pela manhã E me ameaçou De me matar Se não fosse Iam deixasse só Dê minha carta Para que eu a examine Aonde está O criado do conde Que foi chamar a guarda Diga-me agora O que queria O conde Morto aqui Trazia flores Para a tumba Na loiva E disse Para eu ficar Bem afastado Chegou um outro Para abrir a tumba E meu homem Depois lupou com ele Então corri Para chamar a guarda O que o frate Narrou Está na carta O seu amor A notícia da morte E disse que ia comprar Certo veneno De um pobre Boticário Que com ele Viria para morrer Com Julieta Onde estão Esses dois inimigos Capuleta e Montecchio Vede aqui Que maldição Recai em vosso ódio Para o seu matar Com amor Vossa alegria E eu Por não assustar Vossa disputa Ter de dois primos Todos são punidos Pois posso eu Farei por ela Estrada de ouro puro E quando Sua cidade for verona Não haverá imagem Com o valor Da de Julieta Tão fiel no amor Romeu em ouro Estará selado Que o ódio Foi também sacrificado Uma paz triste Esta manhã Traz consigo O sol De luto Nem quer levantar Alguns terão perdão Outros castigo De tudo isso Há muito o que falar Mais triste história Nunca aconteceu Que esta De Julieta E seu Romeu Tchau Tchau Obrigado.